Se o Brasil evoluir economicamente, se o plano de Lula e de Haddad para a economia evoluir, com um pouco de sorte, é claro, e ele estiver numa situação semelhante que ele estava no final de 2006, ele consegue a reeleição, ou ele unge quem quer que seja, se o Brasil crescer. Afinal de contas, a economia define os outros processos. Agora, tem uma força muito grande desses encontros que a Ju denuncia do CEPAC, em torno dessa conferência da política conservadora, tanto da América Latina quanto dos Estados Unidos, que é aquilo que funciona para além da questão da eleitoral institucional. É isso que a gente acha que precisa também se atentar. O bolsonarismo continua, ele continua inclusive pressionando, ele continua apontando caminhos, processos, projetos. Você tem mulheres que não conseguem garantir os seus direitos reprodutivos ou de saúde. Você tem uma pauta bizarra sobre questões de gênero sendo impostas nas escolas. Você tem a própria pauta dessa coisa bizarra agora, do livro didático em São Paulo, é um desdobramento da pauta conservadora, que acha que as escolas são antos de doutrinação e por isso a gente tem que limitar e enxugar. O que o Tarcísio está fazendo agora nada mais é do que um processo que se conecta a uma discussão maior que rola dentro da CEPAC, inclusive. Então, o que acontece? O bolsonarismo perdeu o poder, mas é o poder institucional. Ele continua agindo de uma forma na sociedade, nas redes, em outras instâncias e outros espaços. E esse tipo de articulação continental ajuda bastante o bolsonarismo a se manter. Vamos lembrar, só para terminar, que um tempo atrás a gente teve, antes do Bolsonaro subir ao poder, tivemos aquelas brigas, aquelas ações sobre contra-exposições de arte, contra professores, perseguição, escola sem partido, tudo isso que o doado Bolsonaro se conecta nisso também. E aí você tem o quê? Você tem a extrema-direita atuando fora do poder, até ganhar força novamente e tentar disputar o poder na hora que o campo democrático der a bandeira.